Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo cozinhando com a Ju. Hoje vou mostrar-vos como preparar arroz de marisco. Leva em média 40 a 45 minutos de preparação e mês em classe. Para preparar o nosso arroz, vamos precisar de azeite, quantidade que baste, uma colher de paprika, 500 gramas de mariscos, é uma mistura de marisco camarão, mexilhões, lulas ou qualquer um que preferir. Aqui temos o mamão de coentros, uma mão de coentros picados, 250 gramas de arroz, de preferência de grau fino e longo, vinho para dar aquele toque especial, 125 ml, 2 tomates cortados em cubo, 3 dentes de alho picados, 2 folhas de louro, sal, quantidade que baste, uma cebola picada. Até já! Em uma panela, vamos colocar aproximadamente 600 ml de água. Seguida, colocamos o marisco e sal, quantidade que baste. Quando começar a levantar a fervura, vamos reservar. Colocamos a folha de louro, quantidade que baste de sal e deixamos cozer durante 5 minutos. Até já! Enquanto os mariscos cozem, vamos preparar o arroz. Em uma panela, fogo médio, colocamos um fio de azeite. De seguida, adicionamos a cebola. Mexemos um pouquinho e colocamos o alho. Deixamos refogar até que morre. A cebola e o alho já estão no conto certo. Agora, vamos adicionar o tomate. Mexemos e deixamos cozer durante 5 minutos, até que o tomate coza. Os mariscos já estão cozidos. Agora, vamos adicionar a paprika no preparado do refogado. O refogado já está pronto. Agora, vamos adicionar o arroz e o marisco. Mexemos um pouquinho. Mexemos um pouquinho e deixamos cozer. O arroz já está quase cozido. Agora, vou adicionar o vinho e deixar apurar durante 3 minutos para colocar o nosso cheiro verde. Passados 3 minutos, vamos adicionar o coentro. E salientar que deve ser fresco. Tapamos por 2 minutos e já já volto com o prato final. Aqui temos o nosso arroz de mariscos. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam-se ao meu canal e ativem o sininho das notificações para receber notificações de vídeos novos. Beijos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.